É o seguinte gente, aniversário de Brasília, falando em gente velha, Brasília está na flor da idade, 51 anos, 51 anos, certo? Brasília fez 51 anos e o CQC foi lá, olha só a comemoração do aniversário de Brasília, a gente manda a perninha de parmito da Mônica Iosi, vê uma comemoração muito bacana, com grandes craques de futebol de todos os tempos e a nossa perninha de parmito no aniversário da capital federal, veja. Feriadão de Páscoa, que delícia, pois é, eu bem que queria estar na praia, mas eu estou aqui em Brasília, embaixo do sol de rachar coquinho, por isso o chapelão para acompanhar uma série de jogos com ex-jogadores de futebol, celebridades para comemorar os 51 anos da capital do Brasil. Tudo que rolou por aqui você acompanha a partir de agora, olha lá. Talula, o que você veio fazer aqui hoje? Você gosta muito de Brasília, do calor, de ver futebol com gente que não joga nada, por isso que você veio? Não, eu vim aqui hoje para jogar uma bolinha, voltar aos velhos tempos de professora. Você vai jogar com essa roupitia? De mini saia, mostra aí. Já joguei, agora eu estou voltando só para olhar o meu amor jogando um pouquinho. Fiz um gol, menina? Você fez um gol? Fiz um gol, foi bacana. Então você não é perna de palma? Um pouquinho, acho que foi um pouco de sorte, viu? Isso é que é amor, né, Talula? Acompanhar uma pessoa no jogo de futebol, no feriado, gente. Você está se aquecendo? Oi, estou preparado para o jogo. Quem é que pega mais mulher? Ex-BBB, jogador de futebol ou ator da Globo? Poxa, jogador de futebol, cara. Ex-BBB, poxa, só pega uma, pô. Eu só pego uma. Agora, jogo de futebol, eu acho que pega mais, cara. Pega mais. E por que será que eles não sabem usar camisinha? Aquele ali no gol é o Paulo Vitor, ex-goleiro, que é pai do ex-BBB, o Rodrigo, que também está jogando aqui hoje. E que já saiu mais de uma vez pelado em uma revista de chinas por aí. Vamos falar com ele sobre isso? Paulo, você acha que é pior você vazar aí hoje algum peru? Ou o pessoal ter visto o peru do Rodrigo na revista? Olha só, na verdade, goleiro não come frango nem peru. Explica, pessoal. Goleiro não come frango nem peru. Agora, se... agora, se gostar do peru do meu filho, hein? Caraca, até eu gostei, filho. Eu sou sucesso. Por que você está vermelho, então? A talula gostou mais. Puxou o pai, matador, filho, matador. Sou matador. Quem sabe na plataforma aí você não pode também? Você posaria, Paulo? Agora, meu irmão. Agora, dá um cruze aí, aí. Eu prefiro não conferir. Obrigada, Paulo. Você quer vir ao vivo? Ah, não. Ah, perdeu a oportunidade. Rapidinho, eu queria que vocês não estivessem tão feitos, suados, que eu acho melhor falar agora. Governador, se o Joaquim Roriz estivesse no outro time, ao invés de caneleira, o senhor usaria uma armadura para se proteger? Não, vamos... aqui, aqui o jogo é bem diplomático. Por isso que não chamaram Roriz. Exato. Você é perna de pau, governador? Sou, sou. Canadeiro, perna de pau. Não tem jeito. A gente vai olhar. Já que a gente está acompanhando as comemorações da capital administrativa do país, que tal a gente falar também sobre a administração do futebol no Brasil? Será que os jogadores acham que o Ricardo Teixeira está há tantos anos na presidência da CBF e não sai nunca? Vamos ver. Você foi campeão pela Copa de 58. Pouco depois de você ser campeão, o Ricardo Teixeira já entrava na CBF. Você não acha que está na hora do Ricardo Teixeira sair, que ele já virou peça de museu lá na CBF? Porra, mas que pergunta... é para criticar mesmo, não dúvida. É para dar a sua opinião. Se você acha que está certo, pode falar. Se você acha que está errado, pode falar. Eu acho que todo mandato tem que ser quatro anos, não mais do que isso. Tudo bem? Fala bem o que você quer se ele se jogar, depois você vai estar fingindo que eu sei. Poxa vida, se tem ditador aí que está há 40 anos no poder e está saindo, por que é que o Ricardo Teixeira não sai da CBF? Não, porque ele está desempenhando um bom papel. Você acha que daqui a uns mil anos, quando eles forem fazer uma escavação lá no prédio da CBF, o Renato Teixeira vai estar mumificado na cadeira de presidente? Não, todo tem seu tempo. Todo tem seu tempo e todo tem seu movimento. Você não acha que o tempo dele já passou, Romerito? Está ainda dentro do limite. Se você fizer um gol, você pode dedicar para o CTC? Dedico, poxa. É só fazer o seguinte, você faz o gol, aí você imita uma mosquinha. Mosquinha? Do meu tamanho, fazer mosquinha é sacanagem. Você vai jogar, Dino? Não, não dá mais. Não dá mais? Não, não dá mais. Dino, você não acha que outros jogadores que também estão no Corinthians podiam chegar à conclusão de que não dá mais, como o Adriano, por exemplo? Não, eu não posso falar isso, porque ele está jogando ainda, né? Você vai conseguir segurar as bolas do Zico ou não? Sei lá, será que está firme ainda? Zico, fiquei pensando. Você é amigo do presidente Lula. Você não acha uma tristeza hoje? Não tenho esse privilégio. Não tenho esse privilégio? Porque hoje o Brasil já está completando 51 anos, né? Na data de 51 de Brasília, você não acha ruim ele não ser mais presidente? Foi uma injustiça, né? O Corinthians está aí, né? Angariando uma série de jogadores que já podiam estar aposentados. Você acha que eles podem sondar você para você voltar a jogar lá pelo Corinthians? Se fosse igual no futebol americano que entrava, só para bater falta e dava, né? Uma coisa meio Rogério Sêner. Aí já vê. O que você acha que o Ricardo Teixeira não sai de lá de jeito nenhum? Eu sou suspeito que eu tenho mil problemas lá com a CDF, então eu acho que qualquer coisa que eu falar é repetição de tudo que eu tenho falado esses anos todos. Porque Zico, até o ditador que tem mais de 40 anos do poder igual o Kadhafi vai cair. Por que o Teixeira não cai? Ele tem um bom equilíbrio. Zico, por que o seu apelido é Galinho? Sei lá, não é por causa disso que você pensou, não. A risada da Caipirós, que é sinistra. Deixa eu ir ter um caldeirão junto, né? Olha, queria agradecer ao governador de Brasília, Agnello Queiroz, que nos recebeu lá. Agora, tinha pouco político, né? Uma cidade de político, pouco político dentro de campo. Eles tentaram fazer um jogo só de políticos, mas parece que não deu certo. Tá tentado. Bancada do PMDB, parece que só ele escolheu o time, depois que o jogo acabar, você vai saber quem ganhou. É lógico, valeu. Agora, olha, 51 anos em Brasília. Aliás, pena que não é o presidente Lula que tá lá, né? Esse número simbólico para o nosso presidente. Agora, 51, eu sempre fico impressionado. Uma cidade tão enxuta e jovem como eu. Temos a mesma idade, eu e a cidade de Brasília. Marcelo Taz, o Kanye Maier sente a mesma coisa quando os Vita São Paulo. Mesma coisa. Mesma sensação.